Música Relaxem, fiquem tranquilos É... Sempre que eu posto algum vídeo que é pra falar sobre a Cersei 2 Muita gente já chega comentando besteira sem nem assistir o vídeo, né? Então, tem pessoa que fala que eu pego uma montagem feita em programa 3D e falo que é a Cersei 2 Tanto que eu nunca falo isso O que eu fiz foi pegar essa montagem 3D e analisar ali quais aspectos caberiam dentro do CSGO Em um motor gráfico mais recente Mas, fiquem tranquilos, porque esse vídeo aqui não é clickbait, não tem clickbait nenhum Pelo menos no título Porque eu estarei mostrando para vocês exatamente como que é esse CSGO, esse CSGO que jogamos hoje Mais precisamente a Dust2 dentro da Cersei 2 Eu não tô falando daquele vídeo de mais de um ano atrás Onde um cara dentro do Half-Life Alyx coloca a CSGO dentro desse jogo que tá na Cersei 2 Não, aqui, mano, literalmente, o cara pegou a Dust2 do CSGO e importou para a Cersei 2 E conseguiu um resultado, na minha opinião, muito surpreendente Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Vídeo do Cersei 2? Então, clickbait, assista CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Calma, calma, calma Isso aqui não é Source 2 não Esse começo de vídeo é só uma montagem mesmo Só para usar vocês Só para dar a pegadinha do mal Vamos lá Já citei diversas vezes aqui no canal Esse cara aqui, o Gabe Follower Que para quem não sabe, traduzindo aqui Seguidor do Gabe Gabe, dono da Valve, enfim, dono do CSGO Gabe Follower, ele é responsável por vários vazamentos Ele é um entusiasta do CSGO e outros jogos da franquia Outros jogos também da empresa E o Gabe Follower, ele fez um tweet ontem Ontem para vocês antes de ontem Porque o bicho está saindo do dia 1 E ele fez esse tweet no dia 29 Aqui basicamente ele disse que conseguiu fazer a Dust 2 Do próprio CSGO, a Dust 2 que conhecemos hoje A mesma Dust 2 Dentro da Source 2 E nesse vídeo dá para ter uma noção muito decente, cara Eu acho que é o que chegamos mais perto ainda De saber o que seria a Source 2 Enfim, ele conseguiu mostrar Como que seria caso o CS atualizasse para a nova Engine Então o sonho ainda é real Eu vou estar mostrando o vídeo para vocês E o que eu achei mais interessante no vídeo É a movimentação Como que, conforme o boneco anda A mão acaba se movimentando Enfim, eu achei muito legal Achei muito zica Então eu vou mostrar o vídeo aí para vocês Depois eu vou reagir e chamar a atenção ali Em alguns detalhes Pergunta a gente de responder esse tweet Dizendo que prefiro a Source 1 Por conta da iluminação A iluminação realmente está muito estourada Mas é óbvio que Caso um dia a Valve consiga e decida lançar o CSGO No novo motor gráfico Isso será corrigido E na área é um bebê também Enfim Isso aqui é só um teste E ele fez isso 100% pelo meme O bebê, né, no caso Tem realmente a iluminação estourada Mas seria algo facilmente ajustável Alguns bugs Então ele tem que chegar perto ali Para desbugar aquelas placas O que me chamou muito a atenção É esse pequeno movimento da mão Conforme ele anda pelo mapa Eu achei algo interessante, né Hoje no CS Não tem quase movimentação nenhuma Temos essa mira secundária Que, pô Não, não Não obrigatoriamente Teríamos que ter isso na Source 2 Não tem nada a ver Mas ó Aqui é uma parte interessante A gente percebe que Essa iluminação da varanda Por ser um lugar mais fechadinho Ali, sombreamento Tem um Não sei explicar Mas tem um a mais A iluminação ali está um pouco a mais E dá para ver lá de trás Pelo menos eu tenho Essa impressão, né Repito Ignorem a iluminação Isso é algo que seria Facilmente corrigido Felizmente esse vídeo foi upado no Twitter Onde a qualidade Não é das maiores Mas, enfim Olha, o escuro está muito mais escuro Enfim Quando o boneco está correndo De gol para trás É algo interessante É, não tem muito o que comentar Enfim, é isso Aqui é literalmente A Source 2 Do CS GO Hoje, né Presente no motor gráfico mais antigo Na, entre aspas, Source 1 É, resumindo É a mesma Dust Rodando aí Na Source 2 Eu achei, eu achei louco Eu achei legal demais Só para quem não sabe Source 2, Source 1 O que que é? A Source Pena Source É, não é Source 1 Mas pode chamar de Source 1 É um motor gráfico Antigaço, cara De 2004 É um motor gráfico Que o CS roda Até por isso o CS é bem limitado O Valve poderia fazer Muito mais coisas Dentro do jogo Caso ele estivesse presente Na Indiana mais recente Que é a Source 2 Que no caso Foi lançado em 2015 É possível A Valve pegar um jogo Tirar da Source 1 E colocar na Source 2 É possível Ela fez isso com o Dota O Dota rodava na Source antiga É, teve atualização Ele foi para a Source mais nova E mudou Mudou bastante o jogo O jogo ficou mais bonito Ficou mais liso Ficou mais fluido Essa é a palavra mais correta E você especula Que isso pode acontecer no CS Não é à toa É porque em um evento na China Em 2017 A Valve disse que isso aconteceria Então todos esses rumores É por conta dessa fala da Valve Né Então assim 2017 Já fazem quase 5 anos Que a Valve disse Até agora nada Mas Mano Eu acredito Eu acredito Juro Conclusão final Minha conclusão final E não só minha Muitos comentários Desse Desse vídeo Nesse tweet Do Game Follower Dizem o mesmo Eu acho que essa física Um pouco mais real das armas É interessante Eu não Mano Aquela mira secundária Não tem nada a ver Ignore aquilo Mas A física um pouco mais real da arma Conforme o boneco anda e corre Isso eu achei da hora A iluminação Obviamente não tem nada a ver De como seria a iluminação Oficial Do CSGO Na Cersei 2 Até porque a iluminação É uma das coisas mais difíceis E que mais consomem tempo Nessa produção Mas eu acho que o ideal Seria suavizar a física do CS Sem alterá-la Então eles deixaram Um pouco mais fluida O jogo um pouquinho Mais bonito que seja Principalmente mais otimizado É tudo isso que eu espero Do CS2 Então aí ó Um vídeo do CS2 Sem clickbait Chupa Pô deixa o like aí né Esse vídeo sobre CS2 Merece o like Só lembrando vocês Dois vídeos novos todos os dias Espero que vocês tenham gostado Eu e o Rio Vou ficando pra cá Até o próximo vídeo No Cumbagach 1337 Falou Tchau